Durante a exposição de Itabuna, cidade localizada no sul da Bahia, nós acompanhamos o trabalho do apresentador Juracy Lopes. Ele também é o motorista do Aras Agnos Day, mas gosta mesmo é de ficar perto dos animais e competir na pista. Por isso, marcação cerrada nele! A concentração está sempre presente, seja na morfologia ou na marcha. A dedicação predomina em todos os momentos do nosso artista de hoje, o Juracy, de 34 anos, apresentador e também motorista da turma de apresentadores do criatório Agnos Day. Eu mesmo trago o caminhão, porque eu tenho cuidado com os animais, porque eu gosto de estar perto dos animais, e aí eu me sinto bem, eu mesmo trazendo, então eu assisti com ele, aí eu trago o caminhão porque eu fico perto dos animais, eu gosto de ficar perto dos animais e é isso aí. Hora de conhecer um pouquinho do caminhão. O alojamento do Juracy durante as viagens para as competições. As células aqui, né? As mantas aqui, as embocaduras, nós trouxemos ração, trouxemos soro, remédio, e aí ali para fazer o gelo, né? Porque o animal machucou o creme, machucou ele lá para cá, já cuidei, já fiz isso aí. E a gente traz remédio, traz tudo, as pomadas, tem que trazer tudo, não pode faltar nada, porque na hora aqui faz a diferença. Estou vendo aqui que tem ar-condicionado, tem câmera interna aqui também, né? É, tem o ar-condicionado ali, lá dentro na gabine também tem, tem câmera interna que a gente liga lá e vê tudo. E aquela churrasqueira ali, rola um churrasco? A churrasqueira ali a gente assa uma carne, ontem mesmo nós assamos uma carnezinha, ela já está ali esperando para depois, para mais tarde, amanhã, aí está aí a churrasqueira, né? E a gente assa uma carne aí, fica aí com os amigos e vai dormir, para no outro dia agarrar, né? Porque tem que chegar junto, cedo, porque se não chegar junto, não vai não. Jurassi, quantos animais você trouxe? Eu trouxe oito animais. E desses aí, quantos campeonatos eles venceram? Esse aqui, eu trouxe esses oito animais, seis animais já foram premiados, todos seis, só perdi com uma. E agora a expectativa para o último? A expectativa é para a atrevida do gordinho. Você sentiu alguma coisa? Porque você falou que tem um sentimento aí. Eu tenho um sentimento, porque quando eu vou ganhar, eu sinto que eu vou ganhar, quando eu vou perder, eu também conheço. Eu tenho um sentimento que eu vou ganhar com ela hoje, em nome de Jesus, que nem eu tive com essa daqui. Eu estou vendo aqui que você é devoto, né? De Nossa Senhora. Eu sou devoto, Nossa Senhora Aparecida anda comigo sempre, tem na minha carteira, às vezes no chapéu, tem aqui, né? Aqui no chapéu, eu carrego mesmo e levo fé mesmo, com a fé mesmo. A fé move montanha, né? Então você tem que chegar junto e ter fé. Se não tiver fé, não vai fazer nada. Hora de preparar a atrevida para o campeonato Ego Adulta de Marcha Picada. Com certeza nós vamos estar equacionando isso. Volto a dizer, é um momento muito importante. Entre os sete animais na pista, lá está a Trevida, montada pelo Juraci, com colete 139. O apresentador deixa a fêmea no jeito para o árbitro Márcio Leite. Repare a concentração do conjunto na prova funcional. Chega o momento mais esperado, o anúncio do resultado. A trevida do Gordinho levou o título de reservada campeã. A segunda égua muito dissociada, marcha clássica, a milicosa coordenada, e mesmo que seja a pedra das nuvens um pouquinho posterior, tanto a castanha quanto a pampa faltam um pouquinho na lavanda da pena, mas a castanha tem diagrama melhor, mão mais baixa, mais coordenada, mais dissociada, cômodo melhor, mais a milicosa na troca do apoio, por isso a vida é fina. Cumprimento dos amigos tratadores. Gostei muito, levei ela bem, mas graças a Deus deu certo, né? Foi reservada a campanha de marcha, uma égua muito boa dele também, mas a gente vai preparar ela para depois a gente se encontrar de novo. No final, trabalho reconhecido e muito comemorado. Música